Oi gente, continuando a nossa resolução da Unesp 2022, primeiro dia de prova, essa questão, só de olhar para ela, já me lembrou que na última semana eu estava resolvendo com vocês alguns exercícios de revisão e a gente fez um exercício da Unesp 2017 que tinha um desenho muito parecido com esse, que também era uma bolinha vermelha, sendo arremessada, sendo um movimento meio circular. Lembram? Foi no dia 11 de novembro, hoje é dia 14, acho que quinta-feira foi dia 11, foi esses dias atrás aí, quem estava acompanhando a revisão aqui com certeza conseguiu fazer esse exercício bem mais fácil. Esse exercício fala sobre um garoto que está girando uma esfera de massa 500 gramas, e aí a gente faz um parênteses, já anota ali massa 500 gramas, e aí a gente já pensa, ah, grama, então vamos transformar para quilograma, né gente? Sempre vai usar em um sistema internacional, então meio quilograma. Ao redor do seu corpo, mantendo o braço esticado na vertical, segurando o fio ideal de comprimento 65 centímetros, então o tamanho do fio é 65 centímetros, conforme a figura. A esfera gira em uma trajetória circular contida em um plano horizontal de raio de curvatura 60 centímetros, então a distância entre a bolinha e o menino lá no meio é de 60 centímetros, seria o raio, né? Poderíamos anotar o raio, mas eu não vou anotar, porque eu vou anotar essas distâncias daqui a pouco. Aí ele também dá gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, manda desprezar a resistência do ar, e ele quer saber o valor da intensidade da força de tração que atua no fio. Então ele quer a tração. Então eu estava falando de força, né gente? Mas antes disso, vamos fazer uma análise aqui. Vamos imaginar essa parte fechada, que é o raio que a gente acabou de falar. Vocês conseguem enxergar um triângulo formado ali, ó, pelo braço do menino junto com a barriga ali? Aí esse raio que eu acabei de desenhar e o tamanho do fio? Isso é um triângulo, né? Aqui vale 60 centímetros, o fio vale 65 centímetros, e a parte do menino a gente não sabe, mas vamos deixar anotadas essas informações em um triângulo. Eu dei uma furadinha e ele está meio assim, meio de lado ali no nosso desenho, então eu deixei ele desenhado de frente para ficar mais bonito. Aí fica mais claro para a gente enxergar que tem um ângulo de 90 graus aqui entre o menino e o raio, né? E isso é o que a gente sabe desse triângulo, então vamos esquecer ele um pouquinho e vamos voltar para a informação que a gente tinha antes, que era o fato de ele querer tração, que é uma força, então a gente está falando de forças nesse exercício. Então a gente pode pensar quais são as forças que agem na nossa bolinha vermelha. A gente já sabe que tem tração, porque é o que a gente calcula. E a gente também sabe que tem peso, porque ele deu gravidade e a esferinha está na Terra, tem uma força que a Terra atrai, essa bolinha, então força peso. E essas são as duas forças que agem na nossa bolinha, peso para baixo e atração. E aí a gente tem que pensar, tá, mas qual seria a resultante entre essas forças? Para a gente fazer a resultante, a gente tem que usar aquela técnica de encaixar um vetorzinho no outro, lembra? Desse jeito que eu desenhei, está encaixado o final do peso com o final da atração. Então, a ideia é que a gente encaixe o começo de uma no final da outra, né? Então imagina que eu vou pegar o peso que está aqui embaixo, a atração estava aqui, o peso estava aqui. Eu vou pegar ele, vou arrastar ele ali em cima. Enxergaram? Vou desenhar isso aqui do lado. Então, ó, atração aqui, peso, encaixei ali. Aí a resultante é, só tem essas duas, né? Então acabou a nossa soma. A resultante é do começo da primeira, que é o começo da atração, até o final da última, que é o final do peso. Então vai ser uma coisa aqui para a esquerda. Essa é a nossa força resultante. Se a gente desenhar ela lá no próprio desenho, ela estaria apontando ali para o centro da trajetória, para o centro da curva. Então essa nossa força resultante, não por acaso, o movimento é circular, ela vai corresponder à força semgrípeta. E isso poderia ser útil, foi útil naquele exercício que a gente resolveu aqui alguns dias atrás. Mas nesse exercício não vai ser tão útil assim, porque ele não deu velocidade, ele não está falando de nada tão assim, relacionado com o movimento circular. Que vai ser uma análise mais simples, diríamos assim. Então o que a gente vai ter que pensar é que existe alguma relação entre esses dois triângulos, né? A gente está vendo que eles são muito parecidos. Se a gente reparar, eles foram desenhados no mesmo lugarzinho, então os ângulos deles têm os mesmos valores. Então a gente pode imaginar, por exemplo, um ângulo aqui entre a atração e a força resultante vai ser o mesmo ângulo entre os 65 e os 60 centímetros do outro triângulo. E aí a gente percebe que a gente quer a atração, que é a hipotenusa desse triângulo de baixo. E a gente tem o peso, porque a gente sabe calcular ele, que é massa vezes gravidade. Então vamos já calcular ele. Então a nossa massa é 0,5, a gravidade é 10, 0,5 vezes 10 é 5. Lembra que peso é em newton, tá? Então o nosso triângulo aqui de baixo é um triângulo de newtons, e o triângulo de cima é um triângulo de centímetros. E está tudo bem, pode deixar em centímetros, não precisa transformar em metros, se vocês não quiserem. Eu não vou transformar, porque eu acho que a conta vai ficar mais fácil em centímetros. E aí a gente tem que pensar. Então a gente tem o alfa aqui, que é o mesmo alfa dali. Se a gente pensar no seno desse alfa, ele vai ser o cateto oposto, que é o peso que a gente tem, dividido pela hipotenusa, que é a atração, que é o que a gente quer. Lá em cima a hipotenusa a gente também tem, que é o 65, porém a gente não tem esse lado aqui da frente, o cateto oposto do alfa lá em cima, a gente não tem. Então se a gente tiver, a gente vai poder relacionar o seno do ângulo de cima com o seno do ângulo de baixo, eu acho que seria basicamente uma semelhança de triângulo, né? A gente perceber que o cateto oposto dividido pela hipotenusa no triângulo de cima vai ser o cateto oposto dividido pela hipotenusa no triângulo de baixo, e aí os nossos problemas estão todos resolvidos. Se a gente souber o valor desse lado, que eu estou chamando aqui de x. E aí tem uma coisa muito boa naquele triângulo de cima, né? Que a gente conhece a hipotenusa e um cateto, para descobrir o outro cateto é muito fácil, é só fazer nosso querido teorema de Pitágoras, de Pit. E aqui, se vocês quiserem já deixar anotado aquilo que a gente falou, lembre que o seno é o mesmo, então p sobre t é igual a x sobre 65, se a gente descobre o x, a gente substitui aqui, nosso problema está todo resolvido. Então vamos descobrir o x para a gente poder substituir ali. O x vem do teorema de Pitágoras, vamos fazer a hipotenusa ao quadrado, que é o 65, então 65 ao quadrado é igual a 60 ao quadrado mais o x ao quadrado. E aí, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não vou fazer 65 ao quadrado, me recuso fortemente. Então eu vou usar as minhas técnicas aqui, mas se você não quiser, faz aí o 65 ao quadrado, está tudo bem, pode fazer a conta, divirta-se. Porém, se você quiser aprender a fazer as contas de uma maneira mais simples, continue me acompanhando e lembre-se de seus conhecimentos de fatoração, que eles serão úteis. Então vou usar lá o x, que é o que a gente quer, então vou passar o 60 ao quadrado para o outro lado, subtraindo, e aí eu reparo que eu tenho uma diferença de quadrados. Diferença porque é uma conta de menos e quadrados, porque os dois são ao quadrado. E aí eu vou lembrar lá da fatoração, quando eu tenho diferença de quadrados, fazer tipo a ao quadrado menos b ao quadrado, isso é um mais o outro vezes um menos o outro. Lembram disso? É isso que eu vou usar porque vai ficar muito fácil. Então um mais o outro é 65 mais 60, vezes um menos o outro é 65 menos 60. Olha só como fica fácil. 65 menos 65 é 5. 65 mais 60, 60 mais 60 é 120, mais 5 é 125. 125 vezes 5 é 625. Então o nosso x ao quadrado é 625. E eu não tive que fazer uma conta gigante. Tá vendo, gente? Ganhando tempo. E a raiz de 625 é uma daquelas raízes que aparece muito frequentemente, então a gente decora, que é o 25, né? 25 vezes 25 é 625. Então eu descobri o x, e aí é só eu substituir lá na relação em que a gente igualou os senos, que é a mesma coisa que uma semelhança de triângulo. E aí o p é 5, o t é o que a gente quer saber, o x é 25 e o 65 embaixo. Aí, de novo, se você quiser fazer a conta, fica à vontade. Eu vou fazer do jeito mais simples, como sempre. Então eu vou multiplicar em x, vai ficar 65 vezes 5, porque eu não vou fazer a conta. Eu vou deixar ele anotadinho aí. E 25 vezes t, daí eu vou pegar o 25, passar ele dividindo. E aí o 5 com o 25 eu vou simplificar. Vai sobrar 5 embaixo, porque eu dividi os dois por 5. Aí a conta que a gente tem que fazer 65 dividido por 5 dá 13, bem mais facinho. 13 newtons, porque é uma força, tração. E isso é a nossa resposta, que é exatamente o que fala na letra C. E aí, me conta, você tinha assistido o exercício parecido com esse que a gente fez na semana passada? Acertaram esse, gente? Espero que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí E aí E aí